Entendeu? E eu vou botar aqui o final do clipe pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra ver. Peraí que eu vou botar. Olha isso. Pra que fazer isso? Fala pra mim. O que é tudo? A Mônica de toalha. Olha lá, eles botaram um peru na Mônica. Pra que isso? Fala pra mim. Então, eu estou aqui, porque eu tô sem memória, tô gravando esse vídeo, pausando, enfim. Então, eu vim aqui falar sobre a minha indignação em relação a isso. Ah, é preconceito que não sei. Então, quem quiser achar que eu sou preconceitosa, eu não tô nem aí. Se não estiver incomodado, é só me excluir do Facebook e vai com Deus. Agora, o que eu não acho, o que eu acho que a gente tem que fazer, mãe, pai que tem filho, criança pequena em casa, tem que observar a gente. A gente vê todo dia nos jornais esse tipo de coisa acontecendo com criança, maldade com criança. A gente tem que ficar ligado, tá? A gente tem que ver o que os nossos filhos vêm na internet. Não adianta. A gente de olho já acontece um monte de coisa. Vamos observar, eu tava inocentemente, a Rebeca vem esse vídeo todo dia. Só que eu faço umas coisas, porque o Dando Júnior tá lendo que a gente nunca parei pra ver. Eu só escutava as músicas e os desenhos animados. Quando eu parei pra ver que eu vi isso, eu fiquei chocada. Tá errado. Não tem que botar sexualidade em nada de criança. A coisa de criança é criança. Tem nada que enfiar pinto em boneca de Mônica. Não tem. Tem paz em mexer com as crianças. Mas isso aí ninguém vê. Isso aí ninguém reclama. Isso daí ninguém... Então, pra finalizar, você que concorda, que também não acha legal esse tipo de coisa, compartilha esse vídeo aí com quem você conhece. Espalha aí, gente. Entendeu? E eu vou até ver que canal é esse aqui, que eu vou bem denunciar. Vou bem clicar lá, deixar vários comentarizinhos abusados. Porque esse povo tem que parar com essa mania. Criança é criança. O inimigo, ele tá doidinho pra tragar. Tá doidinho não, ele já faz isso, né? Porque o que tem aparecido de maldade na televisão com criança não tá no gibis. Só Jesus. Tá?